E o Antônio Carlos, zagueiro titular do Palmeiras agora pra conversar conosco. Antônio, obrigado por nos aguardar. E é claro, né, o torcedor do Palmeiras, quando começou o ano, falou Bom, quem vai ser a zaga titular? Como é que vai ficar? E muitos tinham uma simpatia muito grande pelo teu futebol, mesmo você jogando só nove jogos na temporada passada. Mas não apostavam que você conquistaria essa vaga. Como foi pra você? O Roger chegou a conversar, ter um papo inicial com você. Conta pra gente, você que agora é titularíssimo dessa zaga do Palmeiras. É, então, o professor Roger chegou falando aqui que colocaria quem estivesse treinando forte, trabalhando forte. Então, desde o momento que ele bateu nessa tecla, eu falei Opa, não é a hora. Vou trabalhar forte, vou me concentrar mais ainda, vou ficar mais focado pra que eu possa aproveitar a oportunidade, a primeira oportunidade que eu tiver e fazer com que ele tenha confiança no meu trabalho pra que eu possa dar continuidade no trabalho dele. Agora, o Antônio também tá jogando ao lado do Thiago Martins e é interessante destacar, né? Os dois jogadores não chegaram a treinar muito juntos ali no ano passado, porque o Antônio trabalhava com o grupo do Palmeiras, o Thiago trabalhava só que de forma separada. Por quê? Porque ele estava se recuperando de uma lesão no joelho e quando ficou pronto, foi jogar no Bahia. Como tá sendo trabalhar com o Thiago Martins? No que vocês se completam dentro de campo? É isso que o torcedor do Palmeiras fica observando e quer entender. Vocês identificam que cada um se completa no quê? Então, cara, eu acho que o que tá fazendo com que a gente faça o melhor trabalho possível eu acho que é a amizade, né, cara? Eu acho que fora de campo, a amizade que a gente tá construindo, não só eu e o Thiago, mas todos, Luan, Juninho, Edu, todo mundo que tá aí, cara, tá torcendo um pelo outro, tá fazendo com que, tá treinando a cada dia mais forte pra que quem esteja no momento de titular evolua cada dia mais. Então, eu acho que é isso que tá fazendo com que o trabalho seja bem feito e também o professor Roger, né, tudo que ele chegou falando pra gente, passou, tudo que ele pensa em relação à defesa, isso vem evoluindo também o nosso trabalho. Agora, o Antônio tá treinando com o elenco do Palmeiras forte também, pensando no clássico contra o Santos. E evidentemente que eu vou perguntar pro Antônio, como que tá essa expectativa pro primeiro clássico do ano? Palmeiras 100%. Isso vira algum tipo de peso, de pressão? Porque muita gente fala, ah, pode ser agora que o time não vai mostrar serviço. Tem aquela pessoa que é mais chata nessas histórias, né? Como que tá a cabeça do time, a tua cabeça especialmente, pra um clássico tão importante de tanta rivalidade? Cara, a cabeça tá, como sempre foi, focado um jogo após o outro. Como eu falei na entrevista, não tem favorito. É um clássico, apesar do time do Santos vir de uma reconstrução e o nosso já vem sendo montado, vai ser um jogo muito bem jogado, vai ser um jogo difícil e espero que, assim como eu estou, todos meus companheiros, eu tenho certeza também que vão estar focados pra que a gente possa fazer uma ótima partida, como a gente vem fazendo durante esses quatro jogos, pra que a gente possa sair com a vitória. Bom descanso, Antônio Carlos. Valeu, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos do Esporte Interativo. Obrigado.